Se você já se perdeu com aquele tanto de informação na conta de água, não foi o único. É consumo, é metro cúbico, é número de registro e por aí vai, né? Mas não dá pra bobear, afinal, pagar o boleto não sai barato. E o VG vai te explicar a ler, é, explicar a ler a conta da Sanepar, a entender a conta da Sanepar e também como procurar ajuda se você tiver alguma dúvida. O Cláudio é síndico de um condomínio com oito apartamentos. Ele e os vizinhos foram pegos de surpresa com o valor da conta de água mais alto a cada fatura. Nós tínhamos um consumo que vinha em valores monetários na casa dos mil reais e de um mês para o outro nós fomos surpreendidos com uma conta acima dos três mil reais, três mil e quarenta reais, uma coisa nesse sentido. Os moradores sabiam que havia algo errado, mas tinham dificuldades de entender a conta. A Sanepar, ela traz dois dados, a quantidade de metros cúbicos de água que você supostamente consumiu e vai calcular o dobro de esgoto que você usou. A dúvida é se eu realmente consumi aqueles metros cúbicos que estão, que constam na fatura. Esse coordenador da Sanepar diz que é comum que os consumidores tenham dúvidas na hora de ler a fatura. Por isso, a companhia até criou o Guia do Cliente, em que explica o passo a passo do documento. Na conta, é possível conferir desde o número de registro até os serviços a mais que foram cobrados no mês. Então, eventualmente, uma segunda via que ele retirou, um conserto de vazamento, qualquer serviço que ele solicitou, uma ampliação de rede, qualquer coisa, vem discriminado na conta. Um pouco mais abaixo, informações históricas de consumo dos últimos 12 meses e, neste campo mais escuro, as informações efetivamente do consumo daquele mês. Então, os dias de consumo, leitura anterior do medidor, do mês anterior, a leitura atual, o volume medido, que é o volume que vai ser efetivamente faturado do cliente, vencimento e o valor. E aqui também o valor separado por água, esgoto e serviço. O cálculo de consumo é feito por metros cúbicos, que são medidos por meio do hidrômetro. O faturamento é utilizado sempre nos números pretos, neste caso aqui, 209. Os números vermelhos e essas outras informações, elas dão informações de litros, decilitros, que são utilizados para aferição desse hidrômetro. Um metro cúbico equivale a mil litros. De acordo com a Sanepar, em média por dia, uma pessoa consome 150 litros de água. Seguindo essa estimativa, em uma família com quatro pessoas, o consumo mensal seria de 18 mil litros, o que daria 18 metros cúbicos. A orientação da companhia é prestar atenção no padrão de consumo para ficar de olho na conta de água. Caso o consumidor não concorde com a cobrança, o coordenador da Sanepar afirma que é possível solicitar uma verificação. Se o consumo dele varia muito em relação à média de consumo dos últimos cinco meses, a gente já retém essa conta para uma análise interna antes de entregar a conta para ele. Mas, caso mesmo após entregue a conta para ele, ele ache que não está de acordo com o consumo, ele pode verificar, então, no campo leitura atual com a leitura do hidrômetro. Se estiver divergente, ele pode entrar em contato com a Sanepar pelo 0800 200 0115, ou então no site da Sanepar pedir uma revisão da fatura. A minha primeira ação foi pedir a Sanepar uma oferição do relógio para ver se ele estava marcando esse consumo corretamente. E foi aí que nós constatamos o nosso primeiro azar, que foi constatado que o hidrômetro não estava oferindo água corretamente. A cada 20 litros, só passavam 19 litros e 500 ml. Então, a cada 20 litros, nós perdíamos meio litro de água. Nessa mesma temporada, por tempo do racionamento de água, nós tínhamos cortes semanais, às vezes, três vezes na semana cortava a água. Então, quando você tem um duto que passa a água e esvazia essa água, essa tubulação vai ser preenchida com ar. E quando a água volta, esse mesmo ar vai encontrar um lugar que tem menos resistência para passar. E parece que o nosso hidrômetro foi contemplado, né? Como sendo um lugar que facilita a passagem do ar. No caso do Cláudio, a conversa não resolveu. E a situação foi parar na justiça. Mesmo sendo desacreditado pela companhia na questão do ar, né? Eu fui contra todas essas indicações e passei a fechar o registro quando eles cortavam a água e só abri esse registro horas depois que os meus vizinhos já estavam com água. Quando eu comecei a fazer isso, a minha conta baixou para os mil reais de volta. A solução é você ou vai aceitar o parcelamento que eles oferecem ou vai buscar a justiça. E foi esse o caminho que o nosso condomínio tomou. Nós estamos na justiça e o nosso fornecimento aí está sob uma liminar. São muitas reclamações, né? Você confere aí na tela os contatos da Sanepar. Se tiver qualquer problema, esses são os canais da Central de Relacionamento. Tá? Olha aí, ó. Ainda hoje você vai conhecer um lugar aqui em Curitiba que se tornou o novo ponto turístico da cidade. É o Templo da Cachaça. No local tem loja e museu que dá para provar. É o Templo da Cachaça. E aí